Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, novamente o Gui falando aqui E hoje a galera eu trago uma gameplay de zombie Sim, esse game aqui ele era um projeto de jogo de zumbi, um protótipo de um jogo de zumbi que foi lançado E transformaram ele no Battlegrounds Só que essa versão aqui é o seguinte galera, tem uma versão gratuita e tem uma versão paga na Steam Só que ambos são feitos de um projeto open source, com os recursos abertos para a galera estar desenvolvendo Então você pode eventualmente encontrar esse game tanto em sites de jogos gratuitos quanto lá no próprio Steam No próprio Steam também é uns 2 ou 3 reais o game, então acaba saindo bem em conta por conta dos servidores e tal, da galera que joga, certo? Então qual é a ideia desse vídeo aqui cara? Apresentar para vocês um Battle Royale bom, simples, leve e que dá para jogar de boa cara Inclusive esse game tem um destaque que dá para jogar contra bot, isso é muito bom para você ir treinando E quando você tiver ali sem ninguém para jogar, você pode jogar ali simplesmente contra bot, beleza? Então é isso aí, vamos lá aqui, vamos dar uma mostrada nos recursos do game para vocês aqui Você pode trocar o personagem, viu? Você pode vir aqui e escolher o tipo de... Que você quer, não tem nenhuma diferença aparentemente, eu vou com o Soldier mesmo, certo? E aqui você pode criar o game Só que antes de criar o game Você pode encontrar um game ali aberto Só que é bem difícil cara, de você achar algum servidor aberto Porque essa versão por ser gratuita, o pessoal não dá muita bola Já o da Steam, mesmo sendo a versão barata E que está no Steam, tem a galera que compra, que entra para jogar Acaba tendo, acredito eu, mais servidores, certo? Então é basicamente isso aqui Você pode criar, pode compartilhar esse game com seus amigos aí Vocês podem criar uma sala, pode jogar multiplayer, enfim Isso é só vocês reunir aí e jogar, beleza? Vem aqui no back Então vamos criar um game aqui Você pode criar o tipo de... Escolher o mapa, né? A senha e tal, a porta do servidor E aqui cara, tem dois tipos de mapa Tem o deserto, né? Que é o da primeira temporada Aqui ó, season 1 E tem aqui o sandbox Que é o mapa Que todo mundo pega as armas ali e mete bala Todo mundo não, se não me engano é só você contra os outros players É tipo para você treinar, um negócio meio de training, né? Um modo prático, pode-se dizer Você vem aqui, vamos criar um offline aqui Para mostrar para vocês aqui, certo? Bem, é... Aqui tem a quantidade, né? De players Você pode desconectar Você pode colocar aqui A quantidade de bot se quiser Você pode colocar, se não me engano, até 25 Acredito eu, eu não testei acima disso Vou deixar 10 aqui Porque cara, esse jogo mesmo sendo contra bot Ele é bem dificilzinho, certo? Então vamos lá Aqui é um lobbyzinho, tá? Não tem muito segredo não Daqui uns segundos começa a partida, né? Aí, estamos no avião Pode ver que o mapa dele, cara Ele é bem, bem, bem pequeno, cara Não tem muito segredo não, certo? Ó, você pode apertar F aqui Para sair do paraquê É... cair do avião E depois apertar o F para sair Para abrir o paraquê de novo Já tem um cara ali na frente, ó Vamos passar aqui Tentar achar alguma coisa aqui É um jogo até que bem recheado De itens, né? Parece que não Mas tem bastante item Vamos tentar ver aqui Será que tem... Dá sorte de achar um sniper, ó? Achei aqui uma... Mochila 1 Acontece munição Isso não é legal Deixa eu ver se não tem mais nada para baixo aqui É que tem o seguinte, ó Esse é o mapa do game, certo? Nós estamos aqui embaixo Aqui E você tem que esperar o gás aparecer, né? Aquela área Ó, está tendo um tiroteio aqui em cima Eu não vou mexer com isso aqui, não Porque eu estou desarmado, cara Simplesmente eu estou desarmado Tenho munição, mas não tenho... Não tenho arma Então não adianta muito, não Ó, o gás já abriu aqui Já deve estar fechando Mas eu vou tentar descer aqui Para... Ver se eu acho alguma arma Ó, tem um bote... Ai, caramba Tem um bote aqui Droga Ainda bem que ele... Ele errou o tiro Porra, não tem uma arminha aqui não Para mim, cara Três bandagens Mochila Meu bote parece que está preso em cima da... Nossa, quanta arma aqui, cara Certamente isso aqui é um glitch do jogo Não pode ser Já matei um aqui Ó, o gás está vindo já Deixa eu trocar de arma aqui, cara E... Opa, pega esse magnum aqui Corre, corre agora Agora corre Corre que está vindo gás Meu Deus do céu Está vindo gás Aqui é um... É um Battle Royale, cara Bem... Simplesinho, sabe E... Como que eu posso dizer para vocês? Cara, o mapa dele é pequeno Então as partidas acabam rápido, certo? Tem uma coisa aqui Vamos passar para cá Então tiroteia que é constante A partida que acaba rápido Se passar de cinco, seis minutos Eu acho que é... Bem difícil Certo? Mas é um game bacana É um gamezinho leve Dá para brincar um pouco Dá para jogar com os amigos Certo? É um negócio assim mais... Desafiador e tal Então é SMG aqui Mas eu não vou pegar não Vou ficar com a... Camila, está rolando um tiro para baixo aqui Eu acho, hein Mas eu não... Tenho muita certeza não Ó, já começou o gás de novo aqui, hein Uma travada aqui Meio... Meio sinistra, mas beleza Isso aqui está bem recheado até de... De item, sabe? Nossa Realmente eu não esperava não Não, eu estou com a 12 e com uma... Com uma... Com uma AK-47 Deve estar cheio de carinha aqui, meu Vai fechar, eu acho que para cá Ou para a base militar ali embaixo Como diabo Ó, está rolando uma treta Ó, está fechando o gás Ai, ai Caramba, estou tomando Então como eu disse, cara Os botes são bem pilantrinhas, velho Vamos usar uma bandagem aqui Acho que eu podia ter pegado a sniper Porque vai ser bem difícil eu conseguir descer lá Sem tomar nenhum tiro, cara Ó, o drop lá embaixo Eu já tentei descer uma vez Já me ferrei tanto aqui Porque, olha lá Como eu disse, cara O bot é pilantra, velho O bot é pilantra Ele só tem eu e ele vivo Está aqui O bicho está aqui, cara Deixa ele se aproximar E vai fechando mais a área Vai fechando, fechando, fechando É o mesmo esquema do PUBG, tá? É o mesmo esquema do PUBG Ele vai fechando a área e... Sobrevive o melhor, cara Está fechando mais, cara Que droga Ai, caramba Vai fechar lá em cima, sério? Ah! Matei, pomba É isso aí, cara Então, assim, cara Basicamente, isso aqui é o game Não tem muitos segredos Os recursos são esses aqui Você pode criar um servidor, ó Colocar o IP A porta certinha e bonitinha aqui Chama a galera aí pra jogar, certo? É um jogo simples É um jogo que não é o dos melhores Mas dá pra se divertir Pra quem não tem um PC pra rodar um PUBG Pra quem não tem um PC pra rodar um Fortnite Querendo ou não Ele é um jogo mediano alto É um jogo pesadinho Pode baixar esse gamezinho aqui, certo? É um gamezinho bacana Vocês podem ver que logo, logo eles vão colocar outro mapa New map coming soon Então fica a critério de vocês aí, certo? Baixe aí Vou deixar o link do game aí na descrição Pra facilitar pra vocês Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo É um joguinho bacana Eu esperava que o mapa dele fosse um pouco maior Porque É um jogo Belo Royale, né, cara? Daria até pra jogar contra 50 players Mas Tem que ter um mapa maior Não dá pra colocar 50 pessoas 50 bots nesse mapa Ia ser uma treta tremenda, certo? Então basicamente isso aí Deixa um joinha pra dar uma força Compartilha esse vídeo, cara Vai estar todos os links aí na descrição, certo? Um abraço a todos Valeu Fui, fui!